Salve Marotation! Antes de começar esse vídeo, mano, quero falar que a gente tá fardado, mano, de W Black Skate, mano. Se liga nas estampas, olha o moletãozinho, a estampa atrás. Mano, olha os produtos, mano, só produto de qualidade, mano, quem sabe aí do canal, o canal sempre foi a umidade, é a base de tudo, tá ligado? E olha aqui, mano, só moletão classiqueira, mano, moletão, olha aí, o link do site vai tá aqui na descrição, mano, vai lá, garanta seu. Tá, mano, muito irado, mano, muito irado, eu não perdi essa oportunidade, mano, tá muito irado mesmo, olha aí essa caminhentinha, classiqueira, ó. Olha aí, pra dar aquele rolêzinho na pista, tá ligado? Tá muito foda, mano, um trampo muito foda mesmo. Lembrando, rapaziada, se vocês têm um sonho igual a gente, de montar uma marca de skate, mano, o link do site da Monte Sua Marca Digital vai tá aqui na descrição, mano, pra vocês entrarem em contato com eles, mano. E botar esse projeto em prática, mano, eles vão ficar responsáveis por tudo, mano, pela logística, produzir o produto e, mano, a qualidade, mano, é de surpreender, tá ligado? É de surpreender mesmo. Olha aí, mas tamo fardado, né, mano, tamo fardado, né? Se você querer adquirir algum produto, mano, tá, W Black Skate, o link vai tá aqui na descrição, então clica e corre porque acaba, mano. Acaba e vai acabar rápido porque a gente, a gente é assim, mano, ó a etiquetinha aí, mano, W Black Skate. Então corre no site, garanta o seu que vai acabar rápido, mano. O link tá aqui na descrição e vamos agora pro vídeo que vocês vão curtir demais. Tá foda, hein? Arrebenta o dedo no like, mil likes, hein, mano, pra gente tá trazendo o unboxing e mostrando todos os detalhes aí da W Black Skate. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Vou subir a caixa de manual, mano, e descer, mano. É, esse aí é o pico que o rolê vai estralar. Dá uma metadinha, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não te ouço, não te ouço, vê? Quê? Quero andar na caixa, mano, quero andar na caixa aqui. Quê? Não te ouço, não te ouço. Oi, meu. Oi, meu, oi, 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 oi. Não te ouço. Tá louco, mano, não dá mais nem de andar de skate. Não te ouço. Não te ouço. Não te ouço. Não te ouço. Ah, vai ter aquele rango. Ah, vai ter um recrindezinho, não é? Hoje? Não, vou perder o ar, só desvarrar o ar, só desvarrar o ar, só desvarrar o ar. E aí, mano, chefezinha, vem suave, vou dar um gole dessa água aí, é, mano, risco, 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 risco. Pô, mano, vim de longe pra caralho, mano. É, pô. Eu vou te dar um rolezinho, tá ligado? É, né? Eu vou te dar um rolezinho? Pode deixar o chips, né? E aí, mano, tu tá passando fome, tu quer uma ajuda de dinheiro, assim? Pô, porque daí tu vai tomar umas bagunas, né, mano? Eu também, vim de longe pra caralho. Oh, que refri bom, hein? Tá louco, mano. Vazei. E aí, mano? E aí, mano? Beleza? Pode dar um Mzinho, então? Demorou? Vamos, vamos, vamos. Demorou, demorou, vamos, vamos. Eu ganhei, mano. Ah, ganhou, mano. Botou pedra primeiro. Pedra? Que pedra, mano? Não viaja? Quer ir de novo? Não, não, vai, vai. Beleza? Começa lá, então. Já começa assim, né, mano? Querendo roubar, né? Ah, se roubar. Derrante outro. ÉNhè! Pézinho, pézinho, pézinho! Quê? Pêzinho, pézinho! Pêzinho o quê? Pézinho, mano. Pézinho... Pézinho que, cara? Pézinho, mano, cortou pé no bagulho, mano? A gente vai enganar logo o Gabriel, né? Ah, que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Ih, não fica por cima, mano. Ah, acabou com o Certificol ali, mano. Certificol perfeito, mano. Ah, não? Chegou, né? Vai, mano. Manda as qual, mano. Manda as qual. Mandei o flip. Flip? Flip. Coladinho. Mais fino, né? Colado. Tem que ser colado, né? Se não ser colado, não é o meu flip, mano. Certinho, mano. Já tá T, né? Que? B. Que P, que P, mano. Eu não envasei. T. Começou bem, agora ele ganha mais. Aqui não é ruim, né? Aqui não é ruim, né? Não é ruim, mano. Ah, pode, pode, pode. Oi, oi, oi. Arregou, né, mano? Arregão, né? Arregou, né, mano? Arregão, né? Arregão, né? Tá arregando já o game, né? Sabia que tu era arregão, né? Bora! Nossa. Arregão, Arregão . E não tem eis! Música 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 Música